Reconhecido mundialmente por obras que usam materiais inusitados, como lixo, arame, terra e até mesmo cabelo, o brasileiro Vicky Muniz surpreende mais uma vez pela escolha da matéria-prima para a sua arte. O Giba Esmanioto foi conferir a nova exposição dele, que está em cartaz aqui em São Paulo. O Mico Leão Dourado está cravado aqui na nota de 20 reais. Na de 10, a gente encontra a Arara. Pois bem, agora eles saíram daqui e viraram obra de arte. Obras feitas com cédula de dinheiro. O artista plástico Vicky Muniz, desta vez, retrata as particularidades de nossa fauna. Repare a riqueza de detalhes. Ele separou as cores das notas para recriar os animais. Cada animal, cada quadro com as notas de referência. A tecnologia para na impressão do dinheiro. Não tem nada mais bem impresso, com mais detalhe, com mais nitidez. É uma coisa que realmente é onde chega. Então, quando você olha isso, quando você aumenta o nível de detalhes, você começa a perceber coisas, que algumas linhas, está escrito o número. Elas não são linhas, na verdade, elas são o número que está na cédula. O dinheiro que já era inutilizado e não poderia mais ser usado foi cedido pela Casa da Moeda, todo triturado. Com as cédulas picotadas, ele criou as obras em tamanhos menores. Depois, se fotografou para deixar tudo bem maior. O nome da exposição? Dinheiro Vivo. Uma nota, né? Ela é física. Você segura ela. Ela é tátil, né? E ela, ao mesmo tempo, é uma imagem que tem significado, tem um uso, tem uma semântica. Uma foto, por exemplo, ela faz você pensar, ter sentimentos, lembrar coisas. A imagem digital, por exemplo, ela não tem isso, ela não tem essa duplicidade entre o físico e o mental. Quem passa aqui na Galeria Reusler, em São Paulo, para ver a exposição, quer observar tudo, mas muito bem de pertinho. O trabalho dele é isso, é pegar uma coisa do nosso dia a dia, que você pega na mão, que já não vai existir mais, o papel, o dinheiro físico não vai existir, e transformar numa obra que reflete o momento que a gente está passando. Se nós fizermos um recolher o dinheiro de todo mundo que está aqui hoje e contar, vai dar uns 60 reais. Olha lá! Nessa outra ala, Vick retrata a nossa flora. Ele recriou pinturas e gravuras das florestas brasileiras, lá do século XIX. Elas são de pintores viajantes que passaram por aqui, como Félix Taunay, da Missão Artística Francesa, que pintou a mata reduzida a carvão. Tudo, mas tudo foi criado com as notas picadas. A gente vai ver rugendas, por exemplo, tive que me adaptar. Aqui nesse, você verá alcáreas que elas são vermelhas, né? Eu não tinha verde. O único verde que você vai ver nessas imagens é o verde que é o zero e o dois da nota de 20, o um e o zero da nota de 10. Aí é todo um processo, né? Ele retoma aquela coisa de pegar as coisas que já estão prontas no mundo, recorta, faz a foto depois, né? Então leva a gente para um lugar... Pera, quando que esgota o processo criativo? Nunca, né? Muito bacana a exposição, hein? Bom, vamos lá.